Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a chegada de uma Barbie desta coleção Barbie Dream House Adventure Essa coleção, ela está muito bonita, eu adoro todos os personagens Mas desta vez quem está chegando na minha coleção é a Barbie A Barbie Viajante Ela está rica em acessórios Esses acessórios estão super fofos E eu vou tirar então ela da caixa E volto para mostrar com mais detalhes todos esses acessórios E a Barbie também, ok? Essa Barbie está rica em acessórios Cada acessório mais fofo que o outro Eu estou encantada, como sempre, né gente? Bom, antes de começar a mostrar esses acessórios com mais detalhes E também a Barbie Vamos bater um papo aqui Outro dia eu estava conversando com o meu amigo Cássio Que também tem um canal aqui no YouTube, para quem não conhece Mundo Cássio Eu convido a todos vocês para dar uma chegadinha até o canal dele Se vocês gostarem, se inscrevam O Cássio também tem um Instagram, que é Mundo Cássio E para quem curte fotos, ele faz fotos muito legais Então também convido a todos vocês para dar uma chegadinha até lá, ok? Bom, voltando no papo que eu estava tendo com o Cássio recentemente Ele é colecionador de Barbie há muito mais tempo do que eu E aí a gente, num dos papos, ele estava me falando que Muitos acessórios e até mesmo face molde, corpinho e tal De tempos em tempos, a Matel acaba repetindo E até o momento, eu não tinha isso na minha coleção Nada havia se repetido Com a chegada desta Barbie viajante Eu observei aqui Que de fato Algumas coisas estão Se repetindo E também percebo Alguns detalhes No corpo, então, enfim Deixa eu começar a falar O que que está Repetindo na minha coleção Agora Ou então que esteja um pouco mais parecido Vou começar com o óculos Esse óculos aqui Ele é um óculos fumê E ele parece muito com o óculos da minha boneca Barbie Diretora de Cinema Que também veio com o óculos fumê O corpo dela, a posição A posição dos braços é a mesma posição É o mesmo estilo de corpinho Da minha Barbie Diretora Porém, a Barbie Diretora de Cinema é articulada aqui no joelho E essa tem o corpo todo durinho E uma outra diferença é que a Barbie Diretora Nessa mãozinha aqui Apenas esse dedo é separado Os outros são juntos E aqui os dedinhos Tem dois dedinhos separados Mas, acredito eu Que para que seja dessa forma Para que ela possa segurar todos os acessórios que vêm Uma outra coisa que está se repetindo É esse tênis maravilhoso Que eu tenho ele Pintadinho de preto Os frisoszinhos aqui preto Que veio na minha Barbie Style A minha Nessa Barbie aqui, olha É o mesmo tênisinho Tá vendo? Muito fofo Eu adoro esse tênis É... Um outro detalhe Que eu observei É o seguinte A minha Barbie Acho que a Barbie Relaxando Veio com esse protetor de olhos É o mesmo Muito parecido Inclusive com o desenho É uma outra coisa que se repete De uma outra Barbie É o celular Só que esse aqui É um celularzinho rosa E com isso A gente também já vai aproveitando E já vai vendo os acessórios Tá? Então, é... Essa aqui, olha É o mesmo celular Tá vendo? Só tá mudando a cor Ó E também muda a figura aqui dentro É... Uma outra coisa que se repete Mas, assim Repete Esse aqui já é semelhante Tem uma outra Barbie Que eu tenho Que também veio com esse travesseirinho Só que não tem as orelhinhas E nem tem esse rostinho E é na cor rosa Nesse tom aqui É... Uma outra coisa que está se repetindo É esse cachorrinho É... Que eu já tenho Esse foi o que chegou agora E eu já tenho esse aqui É o mesmo cachorrinho Só que esse aqui que eu já tenho Ele tem um tom um pouquinho mais escuro Do que esse aqui Que acaba de chegar É... Eu acho que o meu amigo Cássio Ele tem dessa malinha Eu acho que eu já vi Nos vídeos dele Eu agora não sei se ele já tem essa boneca Ou se ele tem alguma outra boneca Que veio com esse mesmo estilo de malinha Bom... É... Então... Aqui... Como eu já mostrei esses acessórios Vamos continuar aqui Olha só que legal Veio essa máquina fotográfica Muito legal Gostei bastante E essa aqui é poderosa Olha só A lente É... Veio uma necessaire Que também é bem interessante Olha Ela abre Borrachinha mole E olha só que fofo Gente Uma escova de dente Muito graça, né? Muito gracinha E veio também a pasta A pasta de dente Com o nome da Barbie Olha só que legal E vamos ver aqui Provavelmente deve entrar aqui Na necessaire Olha Muito legal, né? Amei, amei, amei Esse acessório Um outro acessório muito legal É esse abafador de ruídos Super fofo Veio também Um pote É... Um potinho de creme Ou será uma garrafinha de água Não sei ao certo E a mochila E a mochila Gente Olha que fofa Cheia de adesivos Cada adesivo mais fofo Do que o outro Aí aqui tem um cachorrinho Tem um gatinho Tem um skate Aqui tem um adesivo Aqui tem um adesivo De um festeclé Aqui também É um adesivo Com o nome da Barbie Com festeclé É... Só que esse adesivo Ele é bem... É... Não é uma coisa assim Colou... É colocada Mas é diferente da gente colar Tá? Eu não sei explicar pra vocês Exatamente o que eu quero falar Aí aqui tem uma foto de uma Kombi Aqui um disco de vinil Um óculos Um bolinho E a mochila Ela é rica em detalhes Aqui, olha Tem o desenho De um cintinho Com fecho eclair Aqui também Fecho eclair não, gente Desculpa Um fecho Uma fivela Aqui também Desenho de fivela Ela tá muito bem trabalhada Aqui ela tem os desenhos De uns pês-pontos Na alça também E a mochilinha também abre Olha Ela é uma borrachinha Um pouco mole Muito legal Eu fiquei encantada Inclusive essa Barbie viajante Me representa muito Porque quando eu viajo É... Eu sou mais ou menos Dessa forma aqui, né? Eu vou carregando na viagem Praticamente a casa Junto comigo É... Aqui, ó A malinha de viagem Olha Muito linda Adorei esse plástico É um plástico duro A rodinha Ela é... Ela não gira, né? É uma rodinha fixa É... Aqui o nome da Barbie Aí aqui, olha Levanta A alcinha Fica na altura aqui Da boneca Bem legal E... Aqui Vamos recolher, né? Olha só que legal Tem aquele compartimento De telinha Tem aqui, olha A correia Com a fivela Conforme tem nas malas De verdade Aqui Veio uma cartelinha Com adesivos De uma revista Um passaporte Aqui o passaporte Aqui a passagem Aérea Aqui alguns adesivos Pra colar na malinha Provavelmente Onde quiser Aqui a mala Aqui um sorvete Um hambúrguer Um guarda-sol E a máquina fotográfica E aqui Umas carinhas Fofas Deixa eu ver se isso Realmente é É um adesivo Bem legal E aqui então Aqui é um papelãozinho Nada E aqui a parte de dentro Da mala Olha só Cabe bastante coisa Inclusive Cabe todos Esses acessórios Aqui dentro Olha só Que legal Muito show de bola Isso aqui, gente Olha Adorei Só ficou de fora Mesmo o cachorrinho Que, né Não vamos colocar O cachorrinho na mala E vamos ver aqui Se ela fecha Como que ela fecha Vamos ver aqui É só apertar Pronto Fechou Lacradinha Olha só Que linda Que fofa E Ela já está pronta Para o embarque Né E aqui Vamos colocar aqui Essa cartelinha De adesivos Esses adesivos Depois eu vou De repente Até faço aqui Junto com vocês No canal Eu pensei agora Que colocar É Aumentar eles Da seguinte forma Fazendo assim É Colando Numa cartolina De repente Eu até uso Esse aqui Que é bem grosso E Passar um Contacte Transparente Por cima Acho que vai ficar Bem legal Se eu fizer Esse tipo de artesanato Se realmente Eu fizer Aí Eu de repente Faço aqui No canal Tá Se eu não fizer Nesse canal Aqui Eu faço No canal Da Pink Crochê Mas De repente Eu faço Ele aqui Bom Então Vamos agora Olhar Aqui O rostinho Dela É O rostinho Esse face molde É o face molde Da Barbie Com carinha De Barbie Mesmo Aquela carinha Tradicional Então O cabelinho Dela Olha Está com esse Penteado Aqui Ele está Preso Aqui O cabelo É um louro Platinado O cabelo Está soltinho Não tem aquela cola Excessiva O que é muito Legal Ainda está aqui Com aquela Aquela travinha Que eu acabei de tirar Ela da caixa E aqui Olha Quando a gente abre Ela não tem muito cabelo Está vendo Já aparece a carequinha dela É diferente Da Barbie básica Que vem com muito cabelo Muito cheio E você faz assim E você não encontra A carequinha da boneca Mas Ok Isso aqui não desmerece Em nada a boneca Porque o cabelo Cobre Tá Não é uma coisa Você só vai ver a carequinha Se você fizer isso aqui Tá Se você levantar Caso contrário Não Olha Ele fica aqui Fechadinho E o cabelinho dela Tem esse corte aqui Todo repicado E como Acaba acontecendo Em algumas Barbies A fibra O cabelo Vem com algumas pontinhas Que aí É só a gente cortar Né No caso dessa aqui Esse vestido É lindo Gente Um vestido Jeans Pintado Né Então tem a pintura Aqui Olha De botãozinho Do bolso Eu achei bem legal Adorei 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 Tem esse cinto Sobreposto Com essa fivelinha Que também Faz um charme A mais E o cinto É rosa Tem esse É branco Com esse friso Rosa Combinando com o tênis Dela Que é branco Com esses Desenhos Aqui Essa pintura Em rosa Eu simplesmente Estou apaixonada Por essa Barbie Muito feliz De ter trazido Ela para minha coleção É Já faz bastante Tempo Que eu queria Trazer ela Para minha coleção Uma outra Que eu também Gostaria muito De trazer Para minha coleção É essa Curve Que também Acho bem legal E Enfim Tem várias Bonecas Né gente A gente está sempre Comprando E a gente está Sempre querendo Tantas outras Bonecas Mas a gente Tem que ir Devagarzinho Né Bom pessoal Então é isso Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo E até a próxima Tchau